Seis pessoas ficaram feridas após o motorista invadir a preferencial. O acidente aconteceu aqui em Porto Velho, tinha criança também, vamos ver. E mais um acidente de trânsito registrado aqui na capital dessa vez, um acidente gravíssimo, como vocês podem ver. Foi no cruzamento da Raimundo Cantuária com o Elis Goraebi, no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com informações, haviam crianças, juntamente com os pais, nessa picape branca, que teria invadido a preferencial. No outro carro, no modelo Palio, o rapaz tinha acabado de sair do semáforo ali do cruzamento da Raimundo Cantuária com a Jorge Teixeira, quando essa picape de cor branca invadiu a preferencial em alta velocidade. Alguns ocupantes ficaram bastante feridos, tinha criança dentro desse carro. Ali no outro lugar, no outro veículo, a pessoa ficou presa nas ferragens. Como vocês podem ver, esse carro deu perca total. De acordo com os policiais, nenhum dos motoristas testaram positivo para o teste do bafômetro, de embriaguez. As imagens são bastante fortes, como eu disse para vocês. As vítimas foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Paulo II. E a polícia de trânsito é quem está dando continuidade nessa ocorrência. Imprudência pura, não tem outra palavra. O Palio, né? Era um Palio que estava na Jorge Teixeira. Ele estava... Na Jorge Teixeira não, na Raimundo Cantuária. Ele estava ali no semáforo, esperando para atravessar a Jorge Teixeira. A próxima rua, no caso, ele indo ali pela Raimundo Cantuária, seria a... Iria atravessar, no caso, a Elias Goraeba, que seria a primeira, que é paralela a Jorge Teixeira. Só que a preferencial é na Raimundo Cantuária. A Elias Goraeba, ela atravessa, mas não é preferencial. A caminhonete vinha na Elias Goraeba e passou com tudo. E aí pegou. Cheio de gente dentro do carro, no Palio. Olha, foi um milagre ali. Ninguém ter saído ferido, porque uma caminhonete bater com tanta força, assim, num veículo pequeno, e ainda cheio de criança ali. O da caminhonete, quem que ficou preso nas ferragens? Foi o do Palio, né? Ficou preso nas ferragens e tinha criança ali também. Olha só, ainda bem que bateu na frente, porque já pessoas pegam no meio do carro ali. Minha nossa senhora. Gente, olha, a imprudência dentro de Porto Velho está tão grande. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu volto. Repito, a maior parte dos acidentes dentro de uma cidade não acontece nas ruas esburacadas ou escuras ou sem asfalto. A maioria acontece nas áreas bem iluminadas, com asfalto e bem sinalizada. Parece brincadeira, mas é exatamente isso que acontece. Eu não sei essa imprudência junto com o excesso de confiança. Eu não sei, eu tenho tanto medo, sabe, de passar por cruzamento, morro de medo. Confesso, morro de medo. Eu morro de medo por causa do outro que está vindo, eu não sei quem é que está vindo lá do outro lado, sabe? Que doido que é que está vindo ali. Deus que me proteja, sabe?